Bom dia a todas, todos e todes. Vamos dar início à sessão... A sessão, minha gente, abençoa. Estou com a cabeça de ontem ainda. A Mesa Redonda 1, que tem como temática acervos, críticas e processos de criação em diferentes suportes. Para compor essa mesa, eu convido a professora doutora Evelina Reusel, o professor doutor Marcos Moraes e o professor doutor Fabiano Azevedo. Bem, antes de iniciar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Conheço como leitora o trabalho de todos os três. E também gostaria de cumprimentar meus colegas da comissão organizadora, em especial ao coordenador professor Arinsacramento. E todos os monitores que têm nos ajudado a construir esse evento. Então, desde já, muito obrigada a todos por isso. Vamos iniciar com a professora Evelina Reusel, que é professora, possui licenciatura e bacharelado em letras pela Universidade Federal da Bahia. Mestrado em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E doutorado em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo. É professora titulada da Universidade Federal da Bahia. É líder do grupo de pesquisa Teoria da Literatura, Literatura Comparada e Criação Literária. Coordenadora do projeto de pesquisa O Escritor e Seus Múltiplos Migrações. Foi presidente da Academia de Letras da Bahia de 2015 a 2017 e de 2017 a 2019. E tem experiência na área de letras com ênfase em teoria da literatura, na literatura comparada, atuando principalmente nos seguintes temas. Trânsitos discursivos e culturais, intelectual contemporâneo, biografia e crítica literária. Então, é com você agora, professora Evelina. Fique à vontade. Pode iniciar sua apresentação. Muito obrigada, professora Débora. Eu cumprimento os colegas dessa mesa. Satisfação e alegria estar aqui participando desse evento, desse seminário, que já se encontra na décima edição. Quero parabenizar a toda a comissão organizadora pelo competente trabalho que está sendo realizado e dando continuidade a um evento deste porte, mesmo na situação que nós nos encontramos. E quero também agradecer o convite para participar e estar aqui hoje, revendo, ainda que distante, colegas queridos. A minha apresentação chama-se Do Amor. Houve uma pequena alteração em relação ao título original. O processo do amor entrou durante o percurso do trabalho. Então, Do Amor, o processo criativo de um ensaio. Em setembro de 1981, na revista da Academia de Letras da Bahia, número 29, foi publicado um artigo de Judith Grossman, intitulado A Mulher na Poesia de Castroal. Trata-se de um longo texto no qual Judith estabelece uma galeria de figuras masculinas e femininas na poesia do poeta, configurando oito tipos de mulheres que se destacam na lírica amorosa de Castroal. A virgem, a estrangeira, a amante, a mulher, perdição, a mulher artista, a mulher polimorfa, a mulher interiorizada, a mulher ideal. Ao refletir sobre a tipologia de mulheres amadas pelo poeta, Grossman aponta como o eu poético encorpa-se também em uma variedade de máscaras masculinas, as quais são assumidas de acordo com as características da parceira. E este procedimento tão marcante nos poemas de Castroal confere um caráter dramático à sua lírica amorosa, em moventes procedimentos que, por um lado, abstratiza a personagem masculina e, por outro lado, a feminina. Por sua vez, esses personagens tipificam também figuras concretas, sensuais, carnais, com possibilidade de doação ilimitada de um ao outro, sem habitaamento de suas condições individuais, configurando, assim, uma ideologia das relações entre homem e mulher como um dos objetivos do estudo crítico de Grossman. A experiência poética e amorosa é articulada a partir da afirmação de que Castroal desviveu os tipos femininos constituídos na sua obra. Embora essa leitura não se fundamente em uma relação de causa e efeito entre biografia e obra, ela procura estabelecer uma relação entre a maneira pela qual o homem dá expressão à sua sexualidade e à sua afetividade, considerando esses fatores como manifestação de um espírito e de sua vida mental, transformados em texto, estilo e ideologia. Declara-se assim, cito, que o poeta se mostrava receptivo para a infinitude de tipos femininos com que se deparasse, pois somente essa infinitude poderia corresponder à riqueza do seu eu projetado nas personagens femininas. Segundo Grossman, o poeta aspira a uma parceira com quem possa se relacionar de igual para igual e esse aspecto é uma postura pioneira, altamente revolucionária, palavras de Judici, nas relações entre homem e mulher, dramatizada na lírica amorosa de Castroal. Considerando esse aspecto, Grossman destaca e valoriza a conotação social e política da poesia amorosa de Castroal, declarando ser ela tão importante quanto a lírica social propriamente dita, variante privilegiada pelas leituras até então desenvolvidas sobre a obra de Castroal. Na revista da Academia de Letras, na qual foi publicado o artigo, não se encontra qualquer referência, se ele foi uma conferência pronunciada na Academia, como geralmente fica registrado nos números mais recentes dessa publicação. Também não foi possível comprovar nas pesquisas realizadas na instituição. Entretanto, no arquivo literário de Judici Grossman, situado na biblioteca Reitor Macedo Costa, Lugares de Memória, encontra-se a versão da filóscrita do artigo, seguida de duas folhas também da filóscrita, enumerando os tipos femininos e o título dos 30 poemas selecionados e analisados na versão final do texto. Uma sinopse da filóscrita também e um documento manuscrito de nove folhas com as anotações do processo de leitura e análise dos poemas, sendo a primeira das folhas um roteiro intitulado sobre Castro Alves, com as questões propostas, no qual o roteiro se já constam os oito tipos femininos descritos no artigo. Nas oito folhas seguintes, os poemas são distribuídos conforme as tipologias encontradas nos 52 textos da lírica amorosa, descrição que segue a mesma lógica em todas as folhas, obedecendo a ordem numérica das páginas da edição Castro Alves, obra completa da Aguilar, 1960. Os poemas analisados nessas oito folhas manuscritas são de espuma, mas flutuante, cachoeira de Paulo Afonso, poesias coligidas. Toda dia são utilizados na composição do artigo somente os poemas de espuma flutuante e poesias coligidas. Nessa apresentação, não me adentrarei na interpretação das anotações contidas nestas fontes. Interessa-me particularmente destacar e me deter em um pequeno fragmento textual que não consta no texto publicado na revista da Academia de Letras, mas aparece em uma folha colada à primeira página do original da Geografado, antecedendo o título do artigo e investir na sua produtividade para criar conexões e expor a pulsão arquivística de Judith Grossman e traçar o seu projeto intelectual, entrelaçando atividade teórica, crítica, pedagógica e ficcional. Trata-se de uma dedicatória datilografada no sentido horizontal da folha de papel A4 em uma fonte maior que é utilizada no texto do artigo. Transcrevo. Uma vez que esta conferência poderia igualmente ter por título do amor, peço licença ao afetoso público e somente agora que completo 50 anos para dedicá-la a mim mesma, ao meu encontro com Castro Alves, àqueles que conseguiram se aproximar e aos que um dia se aproximarão. Temos nessa dedicatória um dado esclarecedor não localizado anteriormente. O texto foi produzido para ser lido em uma conferência, indicação que é enunciada explicitamente logo na sua primeira linha. Entretanto, não há indicação da data nem do local onde a conferência aconteceu. Todavia, posso especular sobre estes elementos oferecendo uma hipótese interpretativa um tanto plausível a partir da confrontação dos dados biográficos de Judite Grossos inscritos no texto da própria dedicatória. Trata-se provavelmente de uma conferência no mês de julho do curso Castro Alves da Academia de Letras que, tradicionalmente, publica o material das conferências e palestras na sua revista onde o artigo foi publicado em setembro de 1981. Reflexões e correlações podem ser estabelecidas a partir dessa inusitada dedicatória da conferencista a ela mesma ao completar seus 50 anos de vida. Judite Grossman nasceu em 4 de junho de 1981 celebrando, portanto, em 1981 50 anos, oportunidade que ela elege para comemorar, celebrando também o seu encontro amoroso com o poeta Castro Alves tradicionalmente homenageado pela Academia na semana da data de sua morte 6 de julho. Estratégicamente, por meio dessa dedicatória e seduzida pela poesia Judite inclui-se na galeria das mulheres amantes do poeta baiano numa relação amorosa vivenciada no espaço da lírica propiciada pela força encantatória da palavra poética capaz de inseminar paixões moduladas pela libido e pela afetividade do poeta e das personagens envolvidas nas tramas amorosas. Afinal, como disse a Judite o poeta se mostrava receptivo para uma infinidade de tipos femininos declarando ainda Castro Alves viveu a sua poesia quanto mais experiência amorosa mais poesia quanto mais poesia mais experiência amorosa podemos mesmo falar de uma libido enquanto tal e de uma libido poética que se devoram mutuamente trecho citado no artigo estão assim tecidos os enlaces amorosos do poeta com suas parceiras disseminando-se também pela relação da poesia com seus leitores aqueles que conseguiram se aproximar como ela e Judite Grossman e os que um dia se aproximarão para procriar inusitadas e copiosas cenas de amor o leitor a semelhança do poeta mobilizado pela força irruptiva de eros enxertada nas palavras e nas imagens do poema vive a poesia e se enlaça nas encantatórias inebriantes seduções do amor como poeta que louco de amores prendia seus afetos e se enroscava em um laço de fita famoso poema de Castro Alves não é à toa que Judite declara que a conferência poderia ter por título Do Amor e eu chamo a atenção que o Do Amor aí é todo em letra maiúscula apropriando-se do título do romance do escritor francês Stendhal Del Amour ao colocar em circulação uma temática que constitui uma vertiginosa vertente de sua própria produção literária e teórico crítico Do Amor o livro de Stendhal aparecerá explicitamente citado na narrativa de meu amigo Marcelo Proust romance publicado em 1995 a página 52 como já observado por Ligia Telles em seu livro O Périto de Judith Grossman a concepção de amor de Stendhal está na base da construção desse romance que é ofertado ao leitor cito como um monumento todo feito de palavras erigido como uma dedicatória estendida tanto ao ser amado quanto à arte e à literatura dos predecessores este romance acompanha por alguns meses o nascimento e o desabrochar de uma paixão amorosa sangrada ao vivo numa escritura para que você leitor possa bebê-la como um vinho captoso declara a escritora Judith Grossman na sua dedicatória do autor ao leitor de meu amigo Marcelo Proust além da vivência amorosa que entra lá essas relações entre o poeta escritora e o leitor uma importante temática das narrativas grossmanianas destaca-se também a sua concepção da arte e da literatura como um ato de amor caracterizando o labor poético e artístico como uma oficina amorosa cito amor energia nuclear atômica a única capaz de transformar mulheres e homens com sua força subventora e por amor é necessário ativar novas palavras para isso é preciso que o trabalho seja não apenas necessidade mas também prazer que Eros esteja presente no próprio trabalho unindo amor e trabalho como no meu caso trabalhar é pensar amor dizer amor para você amado interlocutor o amor é a minha matéria-prima por sua vez realmente realimentado pelo meu trabalho o que equivale a dizer que o trabalho é a matéria-prima do amor embora essas citações sejam retiradas de meu amigo Marcelo Proust romance podemos considerá-las como um manifesto uma declaração de princípios sobre o amor um hino ao amor a consagração da atividade literária e artística como um ato moroso declara ainda a narradora de meu amigo Marcelo Proust quem escreve a voz da escritora Judith Grossman na narrativa trago o amor objeto de arte para criar um mundo novo e sem idade presidido não pela utilidade mas pelo prazer ético e estético e pelo gozo não apenas do sentido mas do coração fechado se considerarmos que existe na escrita grossmaniana uma potência arquivística como concebe Henrique Juno Vieira no seu ensaio a potência arquivística da obra de Judith Grossman à medida que seus textos literários constituem-se também como formas de arquivamento são depositários de rastros resíduos fragmentos de textos de variadas procedências da cultura inclusive de sua própria produção ficcional e teórica crítica pode-se constatar a prevalência do amor em letras maiúsculas como um vigoroso fio a energia máxima a tecer as produções grossmanianas a sua atuação intelectual como ficcionista docente teórica e crítica exercendo ainda diante da sua monumental obra o papel de guardiã zeladora da memória de suas múltiplas atividades na UFDA promotora dos registros pessoais que evidenciam o impulso humano fundamental de dar testemunho fornecer provas deixar rastros do seu percurso pessoal e também coletivo nesse sentido recorro a outro documento que se encontra também no arquivo literário lugares de memória e traz a informação necessária para confirmar o local e a data da conferência e principalmente para testar a pulsão arquivística de grossmano trata-se de um currículo 20 organizado pela professora datado de 23 de agosto de 1990 o currículo está datirografado apenas a data e assinatura são manuscritos contém 27 páginas e foi elaborado para ser publicado na revista universa da Universidade Federal da Bahia segundo o registro anotado na própria capa no item 5.3 congresso seminários e conferências encontra-se a informação que confirma que o texto foi escrito para uma conferência do curso Castro Alves da Academia de Letras proferida no dia 6 de julho dia da morte do poeta além desse esclarecimento o documento traduz e ratifica a intenção da professora de divulgar a sua profícua produção acadêmica em um alentado currículo a ser divulgado na revista da universidade que é o local de trabalho e de preservá-lo ainda não existia o lápis lembrando isso a ser divulgado em uma revista da universidade e preservá-lo para a posteridade arquivando como peça importante para testemunhar e atestar sua trajetória profissional desde que iniciou sua atividade pedagógica no Instituto de Letras e na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia em 1966 Judite conhecia o valor autobiográfico que há por trás da formação de um arquivo e constantemente nos apresenta aquilo que segundo Sui Mekesmich constitui as provas de mim todavia se os registros oferecem testemunhos da interação do eu com os outros no contexto de suas próprias vidas como ainda assinala Mekesmich as provas de mim transformam-se em provas de nós em provas de nós transformando-se em provas de nós Uma biografia para ser entendida necessita que o seu objeto singular seja posto em relação com outras pessoas e seu lugar seja definido nas implicadas redes que compõem a vida dos outros Neste circuito as transformações das provas de mim para as provas de nós rompem as fronteiras entre o particular e o público o pessoal e o institucional Dessa perspectiva os documentos dos arquivos Judith Grossman possibilitam esse movimento do individual para o institucional do particular para o público sendo muitas vezes difícil estabelecer o limite que traça as fronteiras que demarcam os espaços de cada um deles Se o desejo de arquivo é um desejo que arde a pulsão arquivística de Grossman o seu ímpeto de atestar de tudo registrar pode ser aferido nas coleções que construiu e legou para a posteridade como gestos do amor Inicialmente o arquivo acadêmico situado na sala do setor de teoria da literatura do Instituto de Letras da UFBA no qual estão guardados os documentos que reconstituem a sua atividade como professora de teoria da literatura literatura dramática dramaturgia disciplinas que ela introduziu nos currículos dos cursos de letras e de teatro Sua atuação coincide com a história dessas disciplinas da UFBA Neste arquivo encontram-se projetos de pesquisa planejamento semestral emendas de disciplinas ofícios convocatórios de reuniões correspondência Esta vasta documentação guardada inicialmente em pasta de A a Z obedece rigorosamente a um critério de arquivamento estabelecido pela própria Judite segundo a ordem cronológica a qual não poderia ser alterada cada documento deveria permanecer onde foi depositado e possibilita identificar as opções literárias teóricas críticas e administrativas além de revelar traços peculiares da personalidade dessa professora emérita da UFBA fascinada pela ordem pela organização pela preservação da memória embora paradoxalmente sempre pensando antecipadamente e com muito entusiasmo cem anos na frente já o arquivo literário está localizado no espaço Lugares de Memória da biblioteca Reitor Macedo Costa Macedo Costa a biblioteca pessoal de Grossman doada à UFBA além de originais manuscritos textos literários teóricos e críticos e ainda existe o arquivo localizado no arquivo museu da literatura brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro onde se encontram também manuscritos literários fotografias correspondências recortes e jornal se os arquivos não estão sempre em estado de debir significa que eles se submetem a interpretações ou frontação de dados documentais interrupção de uma rede de informação informações que podem confirmar alterar subtrair ampliar ratificar suprir significações já estabelecidas isso significa que o arquivo não é um depósito denunciados mortos acumulados de maneira morfa como documentos do passado e reduzidos a testemunhos como afirma Vander Mello Miranda então para concluir Judite Grossman me seduziu com sua declaração de amor à poesia de Castroal ao poeta Castroal que viveu intensamente a poesia de forma histriônica e este fio poético também me laçou me levou a expandir a função amorosa de Judite para sua própria escrita literária e sua vida a dedicatória me conduziu a visitar e melhor compreender as práticas de arquivamento dessa intelectual em suas múltiplas manifestações do amor a teórica crítica a ficcionista a docente e por que não a arquivista seus gestos de arquivamento não significam apenas uma prática de construção de si mesma é uma forma de resistência como afirma Felipe Acer em arquivar a vida e é ainda uma forma de preparar do futuro então encerro aqui retomando a citação de Judite Grossman o amor é a minha matéria-prima por sua vez realimentado pelo meu trabalho o que é que vale a dizer que o trabalho é a matéria-prima do amor trago o amor objeto de arte para criar um mundo novo sem idade presidido não pela utilidade mas pelo prazer ético e estético e pelo gozo não apenas no sentido mas no coração resistir é preciso muito obrigada obrigada professora Belina obrigada pela atenção eu convido agora o professor Marcos Moraes professor Marcos Moraes possui graduação em letras pela Universidade de São Paulo mestrado e doutorado em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo também atualmente é pesquisador e docente do Instituto de Estudos Brasileiros dessa universidade tem experiência na área de letras com ênfase em historiografia literária brasileira desenvolvendo pesquisas nos campos nos seguintes campos epistologiografia brasileira memorialismo brasileiro modernismo brasileiro obra de Mário de Andrade crítica genética e textual membro é membro da equipe Mário de Andrade no Instituto de Estudos Brasileiros ok professor é com o senhor a fala bom dia quero expressar minha alegria minha grande alegria de participar do décimo CEF saudando os meus queridos colegas que são amigos organizadores os participantes dessa mesa e todos vocês que estão acompanhando as nossas discussões nossas comunicações eu gostaria de encaminhar a minha fala a minha comunicação para esse para esse embate que nós todos estudamos arquivos temos com as documentações com os documentos que estão organizados normalmente os fundos pessoais tem uma uma imagem de uma rede de relações essa imagem que nós temos quando entramos nesse universo labiríntico tentamos compreender um pouco o funcionamento dessa dessa teia o que me interessa hoje nessa minha comunicação o meu olhar vai ser vai estar voltado sobretudo em relação ao modo como a carta ela está presente nos diversos séries de um arquivo ou seja é verdade que ela pode existir numa série ou seja ela pode ter um grupo específico mas também nós podemos imaginar que ela circula que haveria então uma uma circulação desse documento em outras em outros grupos em outros grupos que produzem outras matérias outros trabalhos eu vou meter aqui no caso do Marinho de Andrade que é um arquivo com o qual eu vim trabalhando já há muito tempo e quero mostrar para vocês uma uma um aspecto dessa dessa movência né que vocês observam como que a gente pode observar nesse acervo né só um pouquinho vou aumentar aqui melhor acho que fica bem assim não me desculpe eu acho que eu tô com um problema aqui na passagem do bom bom eu tô com um problema na passagem das imagens mas eu vou continuar falando mesmo assim para você eu posso mostrar um pouco essa essa minha apresentação bom quando eu observo essa essa matéria essas essas cartas que circulam que estão em vários lugares do arquivo eu percebo eu tento perceber uma lógica dessa 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 circulação eu posso imaginar por exemplo que há um grande conjunto de cartas que estão lá localizadas separadamente ou seja o autor o Marinho de Andrade imaginou então uma série muito 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 formalizada ou seja ele vai guardar as cartas das pessoas que ele recebeu formando grupos né então as pessoas as pessoas que enviaram para ele então as cartas do Mou aparecem lá numa pasta e elas estão organizadas numa ordem cronológica ou seja quando eu observo esse conjunto de 7 mil cartas que ele recebeu o que eu percebo lá é uma trama de sociabilidade modernista muito complexa eu percebo então essas relações que ele vai estabelecendo que tem um caráter intelectual que tem um caráter também afetivo ou seja mas aí é um conjunto muito claramente demarcado eu percebo também que algumas dessas cartas as que continuam desenhos por exemplo elas vão ser deslocadas as cartas que ele recebe por exemplo do Cícero Dias nos anos 30 ou seja são cartas muito elaboradas na dimensão estética ele vai tirar esse conjunto de cartas e vai transpor para aquilo que ele considera como objeto de arte ou seja nós podemos encontrar algumas cartas do Mário de Andrade situadas nesse espaço das obras de arte ou seja o estatuto estético ele suplanta o caráter comunicacional ele vai tirar do conjunto e vai deslocar para outra unidade de sentido que é a dimensão estética um outro exemplo diz respeito às cartas que o Mário conserva nos manuscritos de outros autores ou seja ele recebe documentação textos poemas ensaios para variar e às vezes algumas vezes ele guarda com esse conjunto a própria carta que ele enviou uma cópia das cartas da carta que ele enviou nesse sentido eles vão perceber como a cópia da carta preservada tem lá uma função ou seja ela dialoga com esse documento preservado e deixa também o testemunho da variação crítica dessa obra o que ele me detém na verdade nesse último aspecto a partir do qual eu vou mostrar algumas imagens para vocês que é a carta que ele conserva entre os manuscritos que ele está produzindo ou seja tanto a documentação de textos ensaísticos quanto a documentação de textos ligados a processos de criação a obras literárias ou seja nós teríamos então a presença da carta nesses espaços que normalmente são os espaços da criação ou seja dos rascunhos das versões então nesse sentido é que nós podemos imaginar e aí aparece uma citação do José Luiz de Assi que é um professor estudioso da carta que mostra que a carta também ela teria duas funções muito características quando nós pensamos a a sua função ou laboratório ou caixa registradora no laboratório nós sempre pensamos em termos de um labor de um trabalho ou seja a carta ela participa do processo de criação ou seja ela está lá atuando ou seja ela está funcionando de alguma de alguma maneira como elemento desse processo criativo por outro lado a carta registradora na verdade diz do testemunho do depoimento ou seja as cartas do Mário de Andrade essas sete mil corresponder cartas as quais nós conhecemos hoje duas mil e quinenta cartas contam muito do modo como ele pensou a própria criação ou seja há sempre um engajamento nessa narrativa da própria criação que é um texto muito particular da obra do Mário de Andrade ora o que chama atenção para a minha fala de hoje diz respeito a essa essa carta que ele guarda junto com os manuscritos que conta um pouco também desse processo de criação que então isso dialoga com as questões que vão ser propostas nessa mesa redonda eu quero mostrar para vocês dois aspectos dois exemplos dessa carta funcionando também como elemento da criação primeiro eu vou mostrar vou passar a próxima imagem é aquele ligado ao dicionário musical brasileiro tanto o dicionário musical brasileiro quanto a próxima obra que é os contos novos essas obras não foram terminadas por Mário de Andrade ou seja ele começou a produzir reunir material e ele interrompe essa produção não porque ele não quis avançar mas porque ele morreu em 45 então os conjuntos de documentos que possuem carta são aqueles conjuntos que Mário não pôde levar a termo ou seja nós conseguimos ver as bastidores da criação porque nós sabemos também que toda vez que ele terminava uma obra ele rasgava todos os manuscritos certamente a carta devia voltar para o seu lugar ou para o outro lugar e nós perdemos então essa trama bom o dicionário musical brasileiro que só sai em 89 começa a ser produzido nos anos 30 próxima imagem e ele envia por exemplo uma série de cartas a muitos dos amigos dele pedindo colaboração para que ele pudesse formar os verbetes aqui é um exemplo dessas cartas que é uma carta Augusto Meyer que ele dizia pus mão no trabalho que levará 10 anos escrevendo um dicionário musical brasileiro mas coisa decente mesmo não só prático mas diretamente nacional com descrição promenorizada de todas as palavras musicais brasileiras e aí ele pede peço que você fique à espreita tudo que você escutar que tenha referência musical mande contar para mim ou seja a carta estabelece então um espaço de trabalho ou seja ele vai pedir para muitos intelectuais para muita gente muitos colegas poetas folcloristas estudiosos da cultura que ouvindo menções a palavras ligadas à música que enviasse para ele na próxima imagem vocês vão perceber uma resposta que ele recebe do Jorge Lima em 31 o Jorge Lima está mencionando nessa carta uma expressão musical que é o esquenta a mulher que ele vai dizer vai explicar é música de pífano que tocam cruzabumba caixa dois ou três pífanos chama-se esquenta a mulher tem marchas especiais para entrar nas cidades vou arranjar para você então Mário guarde essa carta ele anota coloca o trecho aí vocês percebem ele anota no trecho a parte e coloca dentro do envelope que ele vai nomear como esquenta a mulher a próxima imagem nós podemos ver essa referência ou seja no arquivo do Mário há esse envelope há várias notinhas de buscas de referências em relação a essa matéria e a carta aparece aí também está dobrada ou seja a carta também é um elemento que compõe o processo de construção do dicionário está nesse envelope mas está em muitos outros envelopes ou seja as cartas que ele enviou nos anos 30 tanto para a construção do dicionário quanto para a pancada do Gansá são dois projetos de grande fôlego eles têm então uma uma percepção marcante da carta como contribuição do outro ou seja o outro também participa do meu processo de criação repare aí na próxima imagem já temos o verbete no dicionário feito com a pessoa Flávia, Tony que colocam todo o que está naquele verbete no envelopinho não no verbete ou seja vai fazer o que o Mário não pode fazer se transformar matéria bruta de formação de pesquisa em um texto que aparece aqui em uma das 700 páginas desse dicionário um outro exemplo também do dicionário que eu queria mostrar na próxima imagem é uma carta de um de um padeiro cearense que ensina para o Mário que é rematar arrematar como elemento musical então a carta é de um sujeito que não tem alfabetização ainda é muito desenvolvida mas tem então o saber que é um musical e que pode compartilhar com o Mário então reparem que nessa imagem o Mário guardou a carta do José Menezes e como a linguagem dele tem aí uma dificuldade de configuração de ideias ele traduz na verdade dessa carta do José Menezes dizendo aí que a noção ele transcreve a carta e tenta explicar para ele mesmo o que o José Menezes quer dizer em relação ao remate o remate então vai ser um elemento também da obra na próxima imagem eu passo para um campo que é o literário muitos de nós conhecemos os contos novos do Mário que ele começou a produzir um pouco antes ele produziu por muito tempo durante a vida mas nos anos 40 final dos anos 40 metade dos anos 40 ele vai então transformar em livro esse livro não terminou ele fez um plano um projeto de livro e ele então morre em fevereiro de 1945 e o Antônio Cândido o Antônio Cândido recupera esse material e publica aquilo que estava pronto na verdade havia matéria que estava pronta e outra matéria que estava ainda em processo eu quero mostrar na próxima imagem uma fichinha que aparece em que ele organiza em que ele organiza o projeto do livro que seria na verdade contos piores inicialmente ele teria proposto um outro título contos piores e depois no processo ele havia modificado para contos novos nessa nessa nesse nessa fichinha vocês percebem por exemplo que há 12 contos dos quais ele tinha imaginado os que estão prontos os que estão com X os por consertar e os por escrever alguns desses contos nunca foram elaborados ou seja só tem um título a partir do qual o autor ia construir por exemplo os contos por escrever por exemplo Educai vossos pais a coroa de louros e a virgindade ele nunca escreveu esse conto tanto quanto Marcha Fúnebre que ele nunca escreveu tanto quanto O Cego os outros como o vestido de preto que a gente pode ler hoje nos contos novos ele teria então dado uma formalização mais completa eu quero me deter em um dos contos que é O Poço quero mostrar para vocês uma próxima imagem uma das cartas que integram esse dossiê da criação que é uma carta do Amadeu de Queiroz que é um romantista mineiro morado em São Paulo estava ligado à Academia Paulistia que tinha muito conhecimento sobre esses dados ligados a questões regionais e o Mário então manda para o Amadeu de Queiroz uma versão do Couto Poço e o Amadeu escreve para ele dando a leitura que ele tem quer dizer a avaliação que ele tem mas o interesse do Mário é que o Amadeu se detivesse especificamente sobre as questões técnicas da elaboração de uma cisterna de um poço então o Amadeu vai escrever o seguinte depois de ler os dois moram em São Paulo então depois de ler vai dizer cumprindo o que determina o seu bilhete reliu conto com toda atenção e quase nada encontrei que seja preciso modificar-se anotei só isto a temperatura do poço é quente e invariável tanto que a água que sai dele no inverno é morna página 3 embora o poço fique numa elevação na página 6 aparece isso aí a profundidade de 70 palmos é enorme um poço de 45 palmos ou 10 metros já é considerável observem então que a questão do olhar do Amadeu se dirige a uma questão técnica qual é a profundidade ideal ou seja a verossimilhança ligada na próxima imagem vocês vão ver que essa escuta do Amadeu ela repercute na ficção quando nós lemos por exemplo o texto que ele diz o poço está fundo só o humano que é leviano pode descer quanto mede 45 palmos ou seja aqui no que é 70 palmos se transforma em 45 palmos na voz da personagem o último exemplo para fechar essa discussão é a carta da Gilda Rocha ou seja a Gilda Mário Sousa mulher do João Lucano que era prima do Mário de Andrade que morava na mesma casa que ele e que Mário confiava muito os seus textos em termos de avaliação ou seja a Gilda pede ao Mário de Andrade o Mário pede a dona Gilda a Gilda menina moça a Gilda estudiosa de filosofia na época que lesse o conto o poço ou seja já temos aqui uma dimensão também de de troca ou seja o outro avalia o outro propõe uma leitura e o outro me informa ou seja isso também pode modificar o meu texto e de fato é o que aconteceu a leitura da Gilda ela tem um impacto direto na produção do Mário de Andrade ela vai escrever na carta para ele relir e trilir o conto evidentemente é muito bom e eu gosto da linguagem principalmente quando não há dialogação mas me pergunto indecisa se o conto não poderia ser mais intenso ela desenvolve a ideia eu tenho eu tenho eu observo essa carta como um elemento central no modo em que há já uma primeira crítica desse processo de criação que de fato mobiliza o autor nesse sentido nessa minha apresentação eu queria mostrar para vocês como cada objeto cada parte do acervo tem um significado integrado no seu conjunto o senhor mostrou muito bem para a gente como o autor tem uma cartografia dos sentidos religiosos se eu retirasse houve um intervalo aqui apagou tudo voltou bom não sei se eu finalizei mas na verdade queria mostrar a importância da circulação da carta compreensão dela em vários lugares muito obrigado se o senhor se o senhor quiser se o senhor quiser retomar esse pedacinho final porque travou não deu para o tá sim eu queria mostrar nessa minha apresentação que a nossa que o autor tem uma relação muito muito compreensiva do conjunto do seu da sua matéria da matéria que ele conserva então deslocar uma carta de um conjunto para uma série artificial tira justamente essas relações de significado se eu tirasse as duas cartas que o Mário insere nos contos novos ou se eu tirasse as cartas que estão no dicionário musical brasileiro eu perderia justamente esse aspecto do processo de criação do Mário de Andrade então muito obrigado estou à disposição para conversar depois com meus colegas ok professor Marcos muito obrigada vamos então convidar agora o professor Fabiano Cataldo de Azevedo professor bom dia o professor Fabiano Azevedo é doutor em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro mestre em Memória Social e bacharel em Biblioteconomia pela Unirio professor adjunto do Departamento de Documentação e Informação do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia é líder do grupo de pesquisa e estudos sobre patrimônio bibliográfico e documental professor efetivo do mestrado profissional em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia coordena o grupo de pesquisa estudos sobre patrimônio bibliográfico e documental é também pesquisador do grupo de pesquisa em cultura informação memória e patrimônio e difusão do conhecimento e apropriação de saberes acesso e uso da informação na sociedade dedica-se a pesquisa sobre coleções especiais patrimônio bibliográfico e documental conservação preventiva em bibliotecas história do livro impresso e das bibliotecas entre os séculos 16 e 19 e bibliografia material seja bem-vindo e fica com você a palavra muito obrigado professora Débora está aqui o meu compartilhamento não está aqui professora Débora pronto deixa eu compartilhar aqui oi pode compartilhar novamente por favor ok deixa eu fazer isso compartilhar pronto por favor veja se está funcionando direitinho você tem que compartilhar uma janela e vai lá e escolhe seu arquivo ok seu arquivo tem que estar aberto está aberto pronto então vamos compartilhar está direitinho é porque a tecnologia adora fazer isso com a gente na hora claro claro né nós testamos antes mas Muffy Muffy não dorme né Muffy não dorme em serviço pronto agora sim vamos lá agora sim está aí você pode puxar agora para ir vou abrir agora aqui a tela encheia agora sim pronto está certinho certinho ok pronto muito obrigado muito obrigado professora bom dia a todos e a todas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos essa organização obviamente esse honroso e delicado convite que recebi dos colegas que organizam esse evento trata-se do primeiro evento fora do meu instituto que participo desde que cheguei a essa universidade creio e defendo a interdisciplinaridade aliás isso faz parte até mesmo do meu fazer profissional já há muito tempo eu acredito que isso é uma via importante de trabalho com todos nós saúdo também os meus colegas que participam dessa mesa redonda bom falar desses elementos a minha a minha comunicação aqui nessa mesa trata de marcas de proveniência falar desses elementos num evento de filólogos pareceria uma coisa redundante pois como acabamos de ver com a professora Evelina sobretudo com a professora Evelina acabamos de ver que os senhores há muito tempo usam as marcas de proveniência em suas investigações basta olhar basta olhar o programa desse seminário e dos seminários anteriores até fiquei pensando em fazer um cotejamento um estudo de cotejamento nos programas anteriores do seminário que é possível mapear vários outros trabalhos que utilizaram claro os nomes não aparecem ali mas é possível perceber a marca de proveniência em vários trabalhos que os senhores pesquisaram podia parecer algum tipo de redundância mas o que me fez aceitar essa loucura participar de um evento como esse que num primeiro olhar poderia me sentir uma nota fora de uma partitura por especificamente por três razões primeiro pela possibilidade de conhecer melhor as pesquisas nesse campo da filologia precisamente dessa inter-relação com a área que eu estou trabalhando e como coordenador de um grupo de pesquisa que se dedica a marcas de proveniência poder falar um pouco deste campo de investigação e associado como eu disse no início com a filologia de que maneira a filologia está dentro do campo de estudo das marcas de proveniência na realidade as marcas de proveniência não chega a ser um campo de estudo a gente estuda as marcas trabalha com as marcas de proveniência dentro de outros campos segundo lugar que pudéssemos estabelecer um diálogo em torno de um tema que é mais preciso para se dirigir às marcas de proveniência em torno de um tema que certamente é comum uma vez que frequentemente frequentamos acervos barra instituições e nos deparamos com as mais variadas marcas e quando eu falo marcas eu também me refiro às marcas difusas como o professor acabou de mostrar para nós uma carta pode ser uma marca de proveniência dedutível como a gente costuma dizer um livro de compras não necessariamente um carimbo vai ser o óbvio a gente acaba utilizando isso eu estou fazendo um trabalho na biblioteca na Oliveira Lima Library em conjunto ordenado pela curadora da coleção a Natalia Henrys nós estamos trabalhando com a coleção do Oliveira Lima e nós estamos utilizando todo esse material que circunda uma biblioteca onde essas cartas estão contando essas histórias para a gente em terceiro lugar pela minha participação como consultor para a América Latina do Consórcio of European Research Library sediado em Oxford esse consórcio eu passei a fazer parte dele como convidado desde 2018 é um consórcio sediado especificamente de bibliotecas europeias eu passei a fazer parte dele como convidado porque através de um diálogo isso foi muito natural foi uma coisa espontânea que surgiu espontaneamente entre um diálogo com eles eu concorri a uma bolsa ganhei essa bolsa para fazer uma pesquisa eles têm bolsas anuais inclusive é até interessante que vocês saibam eles precisam abrem concorrência para a bolsa para filólogos muitos sempre tem bolsa para filólogos paleógrafos que saibam latim que conheçam marca de proveniência tem sempre bolsas mas aí eu consegui a bolsa para ir para a Holanda no último momento o CNPq não deu o resto da bolsa e eu não pude ir mas eu mandei o projeto eles ficaram muito interessados porque no projeto tinha alguma menção eles esquecem do que da relação Europa a América Latina e eles ficaram muito interessados no projeto e a partir disso houve um diálogo e a partir desse momento começou-se toda uma relação de interesse com as nossas bibliotecas interesses históricos com as nossas bibliotecas então o diálogo começou e desde 2018 há essa estreita relação de pesquisa que tipo de biblioteca nós temos aqui que tipo das marcas já identificamos coleções na Argentina no México da Bolívia no Uruguai que não são não é o caso de repatriação não é isso é identificar coleções que vieram de lá e que se complementam aqui no Brasil também já identificamos no Brasil então tem os montes coleções que vieram de Portugal que vieram de Espanha da Inglaterra existem várias coleções assim e essas e essas relações se estabelecem nesse momento e o consórcio a participação do consórcio me incentivou a participar desta deste evento porque atualmente desde 2018 a minha relação aqui no Brasil tenha sido estritamente com fundamentalmente com bibliotecários arquivistas historiadores conservadores restauradores paleógrafos barra alícia especificamente a professora alícia e quando na realidade é necessário a inclusão o interesse de mais paleógrafos filólogos que possam se interessar um pouco mais dentro desse assunto então eu estou aqui um pouco como o arauto das marcas de proveniência para que outros profissionais também possam incorporar esses estudos às suas pesquisas a pergunta que faço logo no início as bibliotecas e os arquivos bibliotecas e os arquivos diálogos possíveis e complementares pelas marcas diálogos possíveis e complementares pelas marcas de proveniência ou seja há diálogos complementares ali como um inevitável spoiler a minha resposta é sim há vários diálogos possíveis pelas marcas de proveniência acho que muitos de vocês sabem disso muitos de vocês aqui desde o estagiário desde o poddoc desde os professores muitos de vocês sabem desses diálogos convergentes é quase que uma repito é quase que uma pergunta retórica essa desses diálogos convergentes e complementares entre os arquivos e as bibliotecas mas eu quero falar especificamente das marcas de proveniência o que não está passando aqui vamos lá eu trabalho não vou detalhar tudo isso aqui eu trabalho especificamente depois a gente pode conversar trocar ideia em outros momentos mas eu quando eu trabalho com essa convergência quando eu trabalho com marca de proveniência uma das teóricas não dá para trazer aqui os teóricos todos de marca de proveniência não vou entrar nesse caminho mas uma das teóricas basilares que eu uso para discutir essa convergência de bibliotecas e arquivo é a lei da Asseman para mim é fundamental para tratar dessa convergência vocês vão entender por que estou falando disso dessas memórias aonde transita o documento está aí o documento os locais os indivíduos e tendo as memórias como ponto central a lei da Asseman para mim ela é fucral é o elemento central sem ela eu não consigo articular trazer essa discussão das marcas de proveniência para a convergência entre bibliotecas e arquivos daqui a pouquinho vocês vão entender por que isso é claro desculpe se faltou aqui patrimônio documental está incluído por isso que eu coloquei aqui a teoria do documento de Paul Hôtelet e Suzanne Brier que eles consideram um documento como um todo embora também eu separe algumas vezes patrimônio documental e bibliográfico aqui no que separar estou tratando o documento como um todo o livro tem uma conferência muito interessante da professora Ana Maria Camargo onde ela fala o livro como documento de arquivo interessantíssimo não está falando do códice simplesmente não o livro não está falando manuscrito encadernado não desculpem eu também uso porque as marcas de proveniência seja no documento textual ela às vezes o conteúdo já não às vezes para aquela instituição o que está no entorno dela que são as marcas de proveniência muitas vezes ela vai trazer uma representação patrimonial às vezes muito maior do que o próprio conteúdo estou só aqui chamando uma atenção sobre isso é uma das formas que eu lido com esse assunto e que muitas vezes isso passa desapercebido quando a gente se fixa apenas no conteúdo quando a gente olha apenas o conteúdo e isso é uma questão teórica da bibliografia material a bibliografia material não serve só para livro cada vez mais existem teóricos discutindo na bibliografia material também para o manuscrito não só para o livro a gente olha ali uma carta patente e vai olhar só o que está ali naquele texto ou o suporte mas existem outros aparatos ali que podem adquirir uma ressonância e aí eu trabalho a discussão de ressonância e aderência a partir do conceito estou olhando aqui os minutos a partir do conceito do antropólogo José Reginaldo Gonçalves chama atenção coloquei aí a logo do consórcio que ele fala muito bem disso deixei em inglês mesmo para reforçar que aqui a gente separa muito essas duas coisas e às vezes não é tão bom a gente separar essa herança cultural esse patrimônio cultural que nós temos é importante termos consciência da diferença epistemológica do impresso do manuscrito mas é muito perigoso é muito perigoso sobretudo quando a gente fala de patrimônio de preservação essa separação tão rígida do manuscrito e do impresso quem trabalha com políticas públicas sabe disso e nós pesquisadores nós somos um papel nós temos um papel muito importante muito importante todos nós aqui pesquisadores nesse também foi um dos motivos que 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 me senti é é é desafiado a participar desse evento porque nós como pesquisadores nós como servidores públicos nós temos um papel muito importante nas políticas públicas com as nossas pesquisas destacando esses acervos né a gente tem esse papel aí que a gente esquece que tão forte né quando a gente fala né de marca eu poderia falar que durante uma hora explicando é é o o a teoria né de cada uma dessas palavras aí mas eu não vou fazer isso não vou deixar ninguém cansado e passar do tempo quando a gente fala existe esses conceitos são são muito difusos no meu grupo de pesquisa nós estamos trabalhando inclusive é é estamos precisando de gente de linguística para nos ajudar nisso nós estamos porque é entra muito as ou dentro dentro da língua portuguesa a gente nós absorvemos é traduções de outras línguas e cria-se uma confusão danada né então assim proveniência é claro não não estou discutindo o princípio da proveniência da arquivística ignorem isso não estou discutindo isso isso é outra coisa tá isso é outra coisa proveniência e procedência é claro é a mesma coisa propriedade posse é a mesma coisa mas existem várias nuances aí que a gente tem discutido bastante e as marcas no documento aí estou falando um documento de uma forma geral tá repito isso aqui é só para um universo para a gente é é um portório né que que na realidade tá tudo ali no documento né são nomes são são propriedades que estão presentes nos documentos que é interessante começar é é direcionar esse olhar também né acaba trazendo outros dados para pesquisa e a convergência tá ali tá aí é pelo menos da maneira que eu enxergo e da maneira que eu trabalho né eu tenho uma colega minha aqui nesse nesse evento que a gente conversa muito sobre isso mas conversas furtivas às vezes que é a Mabel Mota a gente conversa muito sobre isso que é esse ambiente de convergência que são as bibliotecas e os arquivos privados sejam eles ainda nas casas dos proprietários sejam eles depois das suas institucionalizações né que é que é que é o universo de trabalho que eu pesquiso já há mais de 10 anos e a gente percebe essa convergência através das marcas de proveniência como isso é complicado é alguém acho que foi o professor me desculpa esse nome que veio antes de mim tava tão interessado nas cartas eu fiquei vidrado nas cartas eu gosto muito de cartas é epistolografia é como é complicado esse processo de institucionalização de bibliotecas e arquivos privados e da maneira que às vezes esses arquivos são desmembrados e o arquivo que dialoga pra biblioteca né não é necessariamente um arquivo as cartas daquela pessoa mas são arquivos que dialogam com a formação daquela biblioteca nós temos um caso assim organizei ano passado um evento biblioteca de um intelectual de Petrópolis Fernando Pi onde o arquivo dele é sobre a biblioteca que ele formou não é um arquivo que ele tá trocando uma carta com a mãe ou com o pai não ele tá falando da formação da biblioteca dele né como aconteceu no caso do próprio João do Rio também mas enfim vou passar umas imagens muito rápidas de elementos que os senhores todos conhecem mas são fundamentais pra nós que pesquisamos marcas de proveniência né eles são fundamentais pra nós como elementos adicionais pras nossas pesquisas como o senhor já conhece as próprias marcas d'águas os selos postais os carimbos esses documentos tradicionalmente não são considerados essas cartas elas são consideradas proveniência se elas estão associadas aos livros se elas em algum momento há alguma menção aos livros avulsas elas não são marcas de proveniência elas precisam estar associadas a outros documentos tá sozinhas não como esse caso aí da seção de abajaras esses documentos sozinhos não são considerados eles são considerados proveniências proveniências dedutíveis associadas como nós chamamos né traduzindo melhor associadas porque eles circunstanciam eles estão circunstanciando a compra de livros são mencionados aí e os livros estão na biblioteca de manguinhos muitas vezes em muitas bibliotecas os registros de doações de livros os registros de compras de livros as cartas de importação de livros foram descartados foram jogados fora e esses documentos são importantíssimos como como documento de comprovação de proveniência daqueles livros existem inúmeros casos de casos graves quando uma biblioteca é desmembrada da outra precisa acontecer isso e não se tem prova nenhuma a única prova foi descartada alguns anos atrás pelo livro de registros de doações tá aí os selos que os senhores conhecem também muito bem para nós é muito útil tem um caso muito interessante entre o Barão e o Visconde do Rio Branco e o Van Hagen eu estou estudando na biblioteca do Van Hagen lá no Rio de Janeiro a gente estava com uma dificuldade muito grande de saber quando um exemplar de um livro de um livro do século XVI chegou àquela biblioteca porque tinha um carimbo do Van Hagen tinha o carimbo do Barão do Visconde e aí por fim até porque eles foram contemporâneos e por fim a gente encontrou uma carta encontrou uma essa encontramos uma carta de uma pessoa e a pessoa dava todos os detalhes ali de como aquele livro tinha chegado ao Tamaraty então assim aquela carta trouxe todo o perfil daquele livro e era muito importante saber essa trajetória por uma questão específica da pesquisa então para concluir para fechar essa aqui para fechar fechando mesmo só para mostrar um exemplo da maneira que nós estamos trabalhando isso aqui não é meu isso aí só para mostrar um exemplo nós utilizamos esses recursos para mapear onde os livros estão nós estamos fazendo isso a gente mapeia isso é muito interessante eles se espalham nos exemplares de um indivíduo eu estou fazendo isso na biblioteca do Tamaraty por exemplo está fazendo isso utilizamos os princípios da social network para mapear as bibliotecas a gente pode mapear olha só imagina a biblioteca as coleções de quantas pessoas a gente pode fazer isso mapeando pelo Brasil olha o tamanho do Brasil isso é possível isso é um dos recursos que nós utilizamos está uma bibliografia aí depois eu posso disponibilizar para o pessoal que trata dessa aproximação entre documentos de arquivo e marcas de proveniência recomendo muito esses três trabalhos são muito recentes e para fechar eu retomo essa pergunta bibliotecas e arquivos é possível estabelecer esse diálogo e há essa complementariedade com as marcas de proveniência eu respondo que sim e aí eu deixo para vocês para saber a opinião de vocês sobre isso a minha intenção era essa era trazer um pouco desse meu ponto de vista que pesquisa esse assunto para um grupo de especialistas em filologia pesquisadores em filologia com a intenção de saber de que maneira esse assunto reverbera em vocês e mais uma vez também ter a oportunidade de estabelecer esse diálogo e agradecê-los porque eu costumo frequentemente beber nas fontes das suas pesquisas para esclarecer alguns assuntos do meu trabalho muito obrigado obrigada professor nós que agradecemos a sua contribuição a sua participação e provocação também deixa eu agora projetar aqui o meu agora eu vou controlar o meu tempo um minutinho vamos lá eu hoje vou falar um pouco sobre uma proposta de estudo que eu tenho pensado no que diz respeito a dois acervos o acervo Lúcia de Santos e o acervo Nival da Costa são acervos que fazem parte do arquivo Teste e Atres Censurados um arquivo virtual que tem sido organizado por membros da equipe Textos Teatrais Censurados que é coordenada pela professora doutora Rosa Borges há um tempo eu já trabalho com a dramaturgia censurada parte da dramaturgia censurada de Nival da Costa uma dramaturgia baiana durante o doutorado defendido em 2019 eu organizei os documentos encontrados até aquele momento nesse acervo fizemos uma catalogação desses documentos e depois eu constituí e interpretei um dossiê que diz respeito a parte dessa dramaturgia censurada e agora a minha proposta nesse projeto proposta de um projeto a gente precisa é ampliar a leitura no que diz respeito a essa dramaturgia de Nival da Costa e ampliar também no sentido do período da censura e além disso trabalhar também na perspectiva do que se tem da dramaturgia nesse caso da época da censura de outra dramaturga baiana a Lúcia de Santos então o que eu vou mostrar a vocês hoje aqui é de fato ainda algo que está se configurando e eu proponho para o próximo período em 2022 estudar e de fato ampliar essa minha visão e a leitura filológica quanto a essa dramaturgia baiana nesse caso aqui em especial a dramaturgia baiana negra de autoria feminina então eu me centro no curso de letras no qual eu faço parte sou professora do Instituto de Letras da URFBA da área de Filologia então é desse lugar que eu proponho estudar esse teatro negro e parte dessa dramaturgia baiana considerando aí um diálogo entre diferentes saberes em especial com a sociologia dos textos da arquivística literária e a história cultural e pensando sempre nesse nosso papel de filólogo de editor e que assume essa leitura e essa atuação também no mundo social bem pensando sobre esse fazer filológico eu preciso pontuar a nossa perspectiva no que diz respeito a essa crítica textual pensando em um sentido estrito da filologia como um fecho de práticas de leitura citando aqui Borges e Souza 2012 interpretação e edição que é um só tempo consideram como objeto de modo indissociável língua texticultura e a partir desse fazer filológico nós podemos construir conhecimento sobre um sujeito sobre um documento sobre uma época e sim tecer ali uma leitura crítica interpretativa destaco também as principais funções desse labor filológico considerando essa atividade as quais são apontadas pelo Espina quando ele trata da função substantiva quando o filólogo se concentra nesse texto para editá-lo publicá-lo apresentar ali sua leitura e também fazer circular difundir uma obra a função adjetiva em uma perspectiva investigativa desse labor filológico quando nós nos debruçamos sobre esse texto e buscamos em outros lugares em outros documentos informações para enriquecer essa leitura de um texto e essa função transcendente quando esse texto ele deixa de ser um fim em si mesmo isso muito me interessa nessa perspectiva de assumir no seu lugar de filólogos de mediadores de intérpretes e de sujeitos cidadãos dentro de uma configuração dentro de uma sociedade então eu destaco a nossa leitura crítica interpretativa pensando na investigação desse texto teatral pensado nos aspectos materiais e históricos então nos debruçamos sobre essa materialidade examinamos ali as diferentes marcas nesse caso pensando nos textos da censura dos diferentes sujeitos da dramaturga do diretor de alguns atores e também dos censores ali as marcas históricas e pensando nesse processo ou processos de transmissão e de circulação desse texto e buscar a partir desse fazer filológico trazer para público trazer em outro tempo e em outro espaço esses textos e também esses sujeitos essas dramaturgas em especial as que eu estou tratando aqui então os modos os modelos editoriais para fim de leitura a partir desse fazer filológico então uma leitura silenciosa uma leitura compartilhada ou uma própria leitura dramática pode ser também tomado para encenação ou e ou para estudo acadêmico científico isso é uma perspectiva pragmática onde nós reconhecemos essa diversidade textual e buscamos compreender ali cada um dos testemunhos que contam a história de um texto a história de uma obra então apresentamos diferentes modos de orientação de leitura pensando em um público heterogêneo então essa é a perspectiva também a partir dessas edições um público formado tanto por especialistas quanto por pessoas comuns a leitura ativa nesse processo e aqui eu tomo o saís para pensar nisso estudando esse texto teatral na relação com outros documentos do acervo ou dos acervos se a gente pensar nas relações entre os diferentes acervos que constituem o arquivo textos teatrais censurados que são nessa tradição direta e indireta então elegemos esse texto teatral provisoriamente aqui como traz a Bordes de Souza que é uma estratégia de leitura e crítica mas tomamos esses outros documentos de espetáculo documentos da imprensa documentos da censura para fazer essa leitura em rede desses documentos e consideramos esse texto teatral como um processo como um produto e também como um evento social então tecemos ainda uma leitura humanística nesse trabalho propondo aí e relacionando com o que o Espina traz na função transcendente quando para além de reconhecer e possibilitar diferentes modos de acesso a esse texto ou a esses textos nós também atuamos nesse processo de construção de documentos e de releituras desses textos e de uma história de uma história de um acontecimento de fatos que estão registrados na nossa história e aqui em especial na história do teatro baiano então a filologia ela também pode ser compreendida aqui tomando sacramento e santos como uma construção ética de leitura e reconhecemos assumimos esse nosso papel que também é marcado por diferentes instâncias nós somos o tempo todo também interpelados por esses documentos e produzimos a partir dessas diferentes instâncias sociais, políticas e culturais falando em especial na minha proposta eu penso em estudar esses textos de atrás a partir do período limitando aí o período de 1960 a década de 1960 a 1990 então é uma proposta também que vem a suprimir uma lacuna que existe nesse âmbito acadêmico no que diz respeito às histórias dos teatros negros em especial parte dessa dramaturgia de Nivalda Costa e de Lúcia de Santos duas dramaturgas diretoras educadoras negras baianas que foram estudantes da escola de teatro respectivamente na década de 70 e na década de 60 e tem o nome registrado na linha do tempo do teatro negro na Bahia uma perspectiva uma linha um panorama que foi tecido por Márcio Meirelli em comemoração aos 20 anos do bando de teatro Holodum onde ele registrou ali o nome de diferentes figuras de diferentes grupos de diferentes artistas que de alguma maneira contribuíram para a construção do teatro negro na Bahia para isso pensando aqui e levando em consideração as peculiaridades de cada um desses acervos já que o acervo Nivalda Post eu já venho trabalhando há um tempo e o acervo Lúcia de Santos é nesse primeiro momento que eu estou ainda em contato eu proponho algumas atividades que vão me ajudar a constituir em seguida e ler esse dossiê arquivístico então pesquisa consulta e digitalização de diversos documentos em diferentes instituições pensando aqui em acervos públicos e privados análise desse material reunido e constituição dos dossiês arquivísticos daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre a minha proposta para os dossiês catalogação dos documentos por séries e subséries considerando uma organização que tem sido proposta pela ETC a equipe de textos e atrai-censurados no que diz respeito a esses acervos no arquivo elaboração de ficha catálogo que também é de um modelo que nós temos desenvolvido vem com uma breve descrição e resumo do texto ou do documento descrição e transcrição dos testemunhos e exercícios de edição e crítica filológica onde então a gente possa trazer para a cena nesse outro espaço e tempo esses textos dessa dramaturgia e também fazer uma crítica em relação a esses sujeitos que participaram ativamente desse processo eu trago aqui para ilustrar um quadro onde eu sistematizo o que nós temos neste momento até este momento no ATTC no que diz respeito ao acervo Lúcia de Santos então temos textos que são provenientes principalmente de dois lugares do núcleo de acervo do Espaço Justiça do Bahia e da coordenação regional do Arquivo Nacional em Brasília então temos os textos A Formiguinha Professora O Pequeno Polegar O Pequeno Polegar e a Bota de Sete Léguas O Ratinho Astronauta O Ursinho e a Máquina do Tempo O Peixinho Quem Não Sabia Nadar A Uncinha Peteleca Pinóquio O Gato de Botas e As Aventuras da Mônica a minha proposta pensando em um recorte nesse dossiê de estudo para pensar esse teatro negro na Bahia vem a partir de parte dessa dramaturgia elaborada por Lúcia de Santos a Lúcia Maria Dia dos Santos quando ela assumiu seu papel em 1969 como dramaturga porque ela atuou durante muito tempo na cena baiana como diretora e atriz mas o meu recorte aqui diz respeito a sua atuação quanto dramaturga e os textos que ela assina como autora ou adaptadora desses textos além disso ela atua também como diretora e produtora desses espetáculos ela durante a década de 70 teve seu trabalho reconhecido pelo público pela crítica da época ela foi destaque nessa cena ao lado de outros dramaturgos e diretores que também se voltaram para a produção teatral infantil como o Deolindo Quecute e o Manuel Lopes Pontes em relação ao recorte então eu proponho trabalhar essa produção teatral infantil de 1969 desenvolvida entre 1969 e 1979 por Lúcia de Santos investigar a atuação dela no que diz respeito à formação de dois grupos então o que diz respeito ao grupo Temba que é grupo negro grupo de teatro negro da Bahia e ao grupo de representação folclórica que foi dentro deste período de 69 a 79 o Temba foi criado no primeiro semestre de 68 e ele era constituído e foi fundado por Lúcia de Santos e tinham como outros integrantes o Robério Marcelo e o Félix Ferreira e a Tenodoro Santana em relação aos propósitos do Temba Lúcia de Santos relatou e é muito interessante esse trecho porque aqui a gente percebe a filiação dramatúrgica e ao mesmo tempo também a tradição a qual ela vai renunciar e mostrar uma outra vertente nesse caso se aliando a uma vertente espetacular experimental então ela diz nós queríamos mudar a situação dos negros na Bahia na época nem na música o negro tinha espaço isso pensando aqui em 1968 1969 tínhamos lido sobre Abdias do Nascimento e o Tem o Teatro Experimental do Negro e queríamos repetir a experiência mas quando anunciamos a nossa intenção os jornais da época repudiaram de forma veemente a proposta como sendo racista o grupo se desagregou as pessoas viajaram e eu formei um grupo de estudo do folclore do candomblé mas não tentei mais nada político e aqui também há uma discussão sobre essa postura da Lúcia de Santos nós negros éramos muito tímidos na época além então de mostrar essa filiação é importante a gente perceber como ela começa a construir a configurar esse grupo de teatro um grupo de representação folclórica também nesse movimento de buscar um outro caminho para não silenciar para resistir nessa cena baiana é importante a gente lembrar que Lúcia de Santos além de atuar como diretora como dramaturga ela também era professora e atuou no ICEA o Instituto Central de Educação Isaías Alves aqui em Salvador um instituto educacional como professora de teatro e nesse espaço então ela desenvolveu esse grupo de representação do folclore apresentando diferentes manifestações da cultura brasileira junto com alunos alunas e não só em Salvador não só no estado da Bahia na verdade viajou também para fora do estado da Bahia ensinando essas suas peças em relação a Anivalda Costa eu trago um recorte aqui para situar a minha proposta atual então Anivalda Costa ela atuou na cena baiana nos campos do teatro da literatura e da televisão ela participou de diversos movimentos e atividades sociopolíticas principalmente na década de 70 eu destaco aqui a sua atuação no teatro e essa dramaturgia e também a sua atuação como diretora já que ela assinava esses textos além de assinar o texto assinava também como diretora e participava de diferentes funções na ensinação na montagem desses textos em relação a Anivalda Costa como eu disse que eu já tenho trabalhado há um tempo nós temos uma massa documental já digitalizada já catalogada embora a partir desse recorte que eu proponho aqui eu ainda necessito e irei fazer isso faz parte da etapa junto com estudantes da iniciação científica buscar sobretudo no espaço do setor de periódicos da Biblioteca Pública do Estado da Bahia e também em outros espaços onde a gente possa entrevistar ter depoimentos de pessoas que participaram das suas encenações sobre o seu teatro para além da década de 70 então o meu recorte aqui se situa em dois momentos pensando o primeiro de 1975 a 1980 com o qual eu tenho trabalhado trabalhei na tese e o segundo entre as décadas de 80 e 90 eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre esses momentos então o primeiro diz respeito à produção que ela faz da série de estudos cênicos sobre poder e espaço então em meta nesse contexto de ditadura ela mobiliza as noções de poder e espaço como os principais dispositivos de pesquisa e cria seus textos a partir disso então foi a série com a qual eu trabalhei durante o doutorado essa produção ela foi desenvolvida junto a um grupo de teatro também então o grupo fundado por Nivalda Costa em 75 o grupo de experiências artísticas assim nomeado e grupo testa e tinham como principais objetivos denunciar injustiças sociais promover uma renovação estética e reivindicar a posição do negro no teatro e na sociedade isso diz respeito então a esse primeiro momento o segundo pensando nessa ampliação e depois eu vou mostrar isso no quadro de forma mais sistemática para vocês diz respeito a textos que fazem parte de uma segunda série que ela criou logo ao terminar a série sobre poder e espaço que é a série de estudos sobre o etnoteatro negro brasileiro quando Nivalda Costa começa a estudar diferentes mitologias africanas e começa a construir um outro teatro negro dentro desse teatro negro baiano é interessante também a gente pensar nessa forma de pesquisa dentro do processo de criação e essa experimentação o tempo todo nessa proposta de apresentar uma plataforma de arte então esses textos que dizem respeito a essa série essa segunda série ela produziu principalmente no âmbito da feira de cultura Afonjá no âmbito do terreiro Afonjá e em comunidades periféricas de Salvador em formato de oficinas entre os anos as décadas de 90 até 2000 eu travo aqui um quadro sistemático para ilustrar então o que diz respeito a essa minha proposta do dossiê quando eu tenho aqui os títulos o Aprender a Nadar Firopedia ou a Iniciação do Príncipe o Pequeno Príncipe Vegetal Vigiado Anatomia das Feras passa aqui por causa do tempo travou aqui para mim agora Anatomia das Feras Casas de Cândido da Mestrados Globo História de um Espanto que dizem respeito a primeira série sobre poder e espaço e o segundo momento é o que eu separo aqui quatro textos que nós ainda iremos buscar em outros acervos elementos para enriquecer essa leitura uma vez que nós temos neste momento no acervo virtual apenas o que diz respeito a passagem para o encanto aqui no finalzinho do quadro e suíte o quilombola testemunhos dessa proposta dramatúrgica desse exercício cênico como a própria Nivalda chamou é preciso a gente lembrar que nesse período de 70 80 fazer teatro e aqui eu tomo a lei da Maria Martins quando ela disse que fazer teatro nessas décadas de 70 e 80 era um exercício solitário ou usado não havia naquele momento uma profissão de debates de fontes reflexões montagens de dramaturgia seja cênica ou seja escrita como referência o que tínhamos nesse momento ditatorial no que diz respeito ao teatro negro era de um lado poucas iniciativas já que a maioria se voltava contra o regime a perspectiva para essa questão da valorização étnica era menor já que a principal fonte de combate vamos pensar assim era o regime e as poucas iniciativas que tínhamos em muitos momentos foram inibidas foram sufocadas como o próprio Temba como eu falei anteriormente do grupo teatro pela Lúcia de Santos que teve uma ação uma reação muito conservadora por parte da sociedade e de repressão por parte dos órgãos de censura vou correr aqui um pouquinho vou terminar até as primeiras décadas do século XX percebemos um movimento de invisibilidade dessa presença do negro nos palcos brasileiros isso vem de uma tradição de uma sociedade conservadora e isso está registrado também lá no século XIX nessa perspectiva sempre de mimetizar o sujeito negro a sua história a sua cultura seus saberes essa visão etnocêntrica vai perdurar e ainda hoje nós sabemos que existe a perspectiva aqui também é a gente pensar em uma tradição cênica que vai problematizar esse fazer de invisibilidade do negro no teatro então eu tomo aqui por exemplo o teatro experimental do negro e chamando atenção para esses outros movimentos e grupos que também estavam nessa linha de renúncia a essa tradição a problematizar esse papel do negro nesse teatro mas que de alguma maneira ainda estão esquecidos nessa história do nosso teatro brasileiro eu vou avançar um pouco mais por razão do tempo aqui falando um pouco sobre a importância do teatro experimental do negro e também a importância desse teatro no fazer teatral baiano o impacto desse do tem na dramaturgia baiana e como na cena baiana nós temos aqui um enlace entre a atividade política e a atividade artístico-cultural já que diferentes movimentos diferentes grupos artísticos irão assumir esse papel político e engajados nessa luta dentro do movimento negro unificado na década de 70 principalmente em 78 quero destacar em relação ao que a Leda Maria Martins traz sobre esse teatro negro a concepção que eu estou tomando pensando na pluralidade nas diferentes matizes em teatros negros nesse plural pensar também que esse teatro ele é muito marcado pela experiência pela memória cultural histórica e pelo lugar social do sujeito ele não se prende como ela traz aqui obrigatoriamente a essa co-fenótipo mas ao contrário ele se assenta a partir disso e essa noção do negro está muito ligada também à noção dramática que se assume é preciso também destacarmos o caráter experimental como eu falei há pouco desse teatro para se pensar em um teatro que está o tempo todo ensaiando um teatro que está por se fazer e está por se registrar ainda hoje minhas considerações finais é para pensarmos a construção crítica e aqui em especial a construção filológica como a intervenção no mundo faz parte lá da nossa função transcendente da função desse labor filológico e essa intervenção no mundo é uma forma também do filólogo se posicionar no que diz respeito às representações sociais desse mundo a minha proposta vai ao encontro da Fundação Nacional de Artes quando publicaram a primeira antologia brasileira de dramaturgia negra e trouxe a público possibilitou a esse público ler essas dramaturgias e pensar sobre esses modos de fazer a experiência negra no Brasil então é possibilitar a partir desse estudo trazer e reconfigurar em outro espaço essa dramaturgia negra de atoria feminina pensar também esses sujeitos dentro dos grupos dentro das suas redes de sociabilidade mas também essas mulheres em especial seu papel dentro da cena baiana e atuar nessa criação de estratégias para reconstruir a história e atualizar a memória dos atos brasileiros e participar dessa luta cognitiva e social no âmbito das epistemologias do sul eu corri bastante é isso minhas referências e obrigada para deixar pelo menos dez minutinhos para o nosso debate ok vou convidar agora novamente meus colegas a professora Evelina Reuser o professor Marcos Moraes e o professor Fabiano Adriano eu vou pedir aos monitores que selecionem algumas questões rapidamente que vocês tenham para nós para a mesa comentário do Mabel Rosinei Duarte falando sobre as cartas professor o Marcos quiser comentar professor rapidinho Débora eu tenho uma alegria muito grande de poder dialogar com os meus colegas que estão aqui também assistindo com quem eu trabalhei com quem eu pretendo desenvolver pesquisas e fico muito empolgado em ver como a discussão em torno das cartas também abrange outros elementos como os livros como o professor Fabiano mostrou questão sobre a o arquivo e as cartas eu acho que foi uma missão muito investigante a sua também como alimento de como nós nos devotamos ao estudar o arquivo e ele disse muita coisa para a gente muitas coisas nas conexões eu acho que essa mesa mostra muito bem como o nosso ensinatura ela é sempre conectada com as outras áreas de pesquisa eu gostei muito ouvir meus colegas e perceber que eu me sinto muito bem inserido não só nessa mesa como também no nesse nessas indagações do CERF com essa com esse portanto que vocês são esses todos organizadores fazer manter vivo uma um fórum de debate como esse ok professor eu peço aos monitores que podem colocando por causa do tempo vocês podem colocando exibindo os comentários aqui na tela os professores fazem suas considerações e podem também tomar algum comentário ou pergunta e responder a professora Evelina Roiza se quiser fazer esses comentários eu respondo Zazar Ramon pode falar é porque tinha uma pergunta aí para você eu fiquei em dúvida pode falar mas eu volto é uma satisfação muito grande estar aqui com nesta mesa participando aprender muito principalmente isso porque minha área mesmo é a teoria da literatura literatura comparada obviamente estou coordenando um projeto de acervos de escritores baianos tanto de Judith Grosso como Dazio Tavares e então mais a minha atuação na área é muito mais de uma aprendiz do que efetivamente de uma estudiosa e especialista como os colegas aqui nessa mesa né então mas é importante quer dizer essa visita esse trabalho com o arquivo é realmente muito gigante né porque de um ponto de vista mesmo teórico crítico biográfico nós passamos a rever a revisitar as produções dos escritores né sejam elas ficcionistas sejam poetas teóricos críticos né eu penso que o Ditte nos deu essa possibilidade de ver como todas essas atividades podem ser compreendidas a partir desses gestos de arquivamento que ela tanto presou tanto cuidou né então muita satisfação aqui estar com todos vocês nesta mesa e neste evento ok professora obrigada em relação ao professor Fabiano quer fazer alguns comentários algumas considerações eu volto ouvindo o professor Marcos a professora Evelina o título da comunicação da professora Evelina me chamou muita atenção me marcou muito o título da comunicação dela porque o trabalho que se faz em arquivo quem pesquisa em arquivo vocês na leitura daqueles documentos vocês entram na vida desses personagens ao ler paulatinamente vocês entram na vida dos personagens dos acontecimentos eu por outro lado meus colegas que trabalham com os marcas só com as marcas de proveniência especificamente é claro que a gente vai ler um pouco sobre os personagens também mas trabalhando com as marcas de proveniência é através das marcas de proveniência que as histórias dos personagens vão chegando até nós é as marcas que vão contando para a gente a história do personagem a história daquela biblioteca é um pouco um trabalho de detetive é tanto assim que a gente usa muitas vezes a gente usa como referencial teórico o paradigma indiciário do Carl Ginsberg essa questão do indício e de qualquer maneira a gente se envolve com aquela pesquisa se envolve com aquela narrativa então eu acho vai complementando era isso ok professor obrigada eu acho que teve um problema com o professor Marcos Marcos Moraes acho que a internet dele teve algum problema mas vamos a gente tem que ter um esforço muito grande para imprimir para colocar ali aquele rigor científico por causa da separação porque a gente se envolve muito com os personagens sim, sim, sim eu gostei como você fala esse teor investigativo faz muito parte desse trabalho com os arquivos eu vou pedir que os monitores coloquem novamente aqui aquela questão que foi para mim dos teatros negros a temática dos teatros negros estão meio que aprisionados ou adicionados ou condicionados a questões raciais Ramon Ramon primeiro obrigada pela pergunta eu não diria que estão condicionadas veja essa questão da etnia se pensarmos assim eu estou pensando aqui muito no que traz a lei da Maria Martins quanto ao que é esse teatro negro ela não é condicionada essa questão da cor não é condição esse fenótipo não é uma condição mas se assenta nisso esse fazer teatral negro e ele é plural ele é diverso há diferentes matizes e por isso mesmo a minha proposta é trazer na perspectiva de teatros negros é pensar na rede de sociabilidade dessas mulheres eu digo assim em especial de Nivalda Costa e de Lúcia de Santos pensar também nos seus projetos ideológicos estéticos e nas suas experiências nessa cena como diretora como produtora no contato com seus grupos ou os integrantes membros do grupo e fazer esse teatro então eu acho que não seria um condicionamento mas se assenta nessas questões raciais sim tem mais alguma pergunta alguma questão os monitores se tiverem podem colocar aqui Rosa Rosa querida Rosa um beijo Rosa vocês querem fazer alguma tem mais alguma pergunta algum comentário que vocês queiram exibir aqui não ok então ok os monitores me dando retorno aqui eu quero agradecer imensamente a professora doutora Evelina ao professor doutor Marcos Moraes e ao professor doutor Fabiana Cataldo de Azevedo que eu não conhecia pessoalmente mas estou vendo aqui tive a oportunidade também de aprender muito e espero que vocês continuem também participando aqui do CEF contribuindo dando excelentes contribuições para o nosso evento agradecer a todos que nos assistiram e também convidá-los para assistir as sessões de comunicação que teremos a partir das 13h30 ok um forte abraço em todos muito obrigada pela participação e vamos lá que o CEF até sexta-feira sucesso bom evento muito obrigado parabéns obrigada